Seis e meia, mamutada, seis e meia, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar, mamutinha, vai pra de água, as mamutas, mãe de água, mamutinha, mamutinha, chama na calanga, aperta a mura, carralho e pau, casa que tem meio, chorou logo, mamutada, já colocamos a borrachinha aqui, mamutada, isso é um barabou, mamutada, tá com furada, é difícil o motor até funcionar, porque dá um ar, né, já coloquei, ele trabalhou, e é econômico não, aqui até é pão bruto bonito, barato, econômico, olha como tá, mamutada. Vou encostar na yara pra dar uma limpada, mamutada. 8,50, mamutada, já limpei na yara, de lado, de outro grado, de lado, só falta pintar, por baixo tem pouca coisa, mamutada, já limpei a parte que eu pude, né, que tá por baixo, não precisa virar, quando ela tiver dentro d'água, eu limpo por dentro d'água mesmo, mamutada, a aninha já tá preparada, madeirão, breque, amanhã a gente tá em aninha, mamutada. A gente tá amanhã, se Deus permitir, vamos puxar lá fora, mamutada, vamos passar logo cá embaixo, ver se pega sardinha, se não pegar, a gente já tá com a rapala boa, aquela rapala chica, que eu comprei aí, top das galáxias, nade 120, mamutada, dois nade 120 ali, a traianinha, e o molinete tá meia pedra, meia tijolo, pra ver se a gente pede ferro de peixe, ato, só Deus sabe, tem um sargaçozinho na beira da praia, mamutada, balança, isso aí é o ripuxa, arrancou o sargaço das pedras, aí a praia fica um pouco suja, mamutada, mas depois ela leva tudo isso novamente pra dentro do rio, a terra, fica limpa novamente, amanhã, amanhã, se Deus permitir, vamos defender a lambaca, deixar mais nada pegar aquela sujeira não, quando Deus der um bom tempo, comprar aquela tinta venenosa, aí é, tchau pro louro. Depois eu vou botar o bujão, tá com fogão, pra gente fazer aquelas pescarias demoradas, dois, três dias, tá noitada, lá pra fora, só pra deixar a mão tá deformada, e ontem não deu pra defender a lambaca, hoje a gente teve que botar ali a mangueirinha, em madeirão breque, mamutada, madeirão breque, furada a mangueira, mamutada, um tanque de diesel, conseguimos pegar os covos como pra lama, conseguimos sair do sul pro norte, pegar os covos todinho, quando faltou uns 500 metros, começou a pedir diesel, é que a mangueirinha tava furada, aí o motor não, não parou de funcionar, porque esse tanque pega 5 litros de diesel, faz esse percurso todo, por isso eu digo que ele é BBBE, é bom, bruto, bonito, barato, econômico, quem tiver dúvida em comprar um motor, compre um Toyama, porque aí é para-bum, madeira de trilha de trem, agora eu vou pra casa, então deixa ela boiar, já vai boiar rapidinho, ela já tá enchendo tudo, puxar ela, moitar, a maninha vai boiar, pra gente só ocupar o diesel, acupar logo um buque de diesel, porque a gente vai lá pra fora, se é lá fora, Chico, preparar a rapala, vou testar aquela rapala nova, Chico, vai ver se ela é paleteira, rata, vamos pegar, a jornada é 120, vamos dar, vai com o Cielo 120, agora a aninha é laiga, é laiga aí, ó, tá com vela, a gente leva vela, a gente daqui é remo, pulina, tranca, mastro, até o problema a gente já vem na vela, não aperreceu mais ninguém, e madeirão é que tá aqui, o BBBE, enroladinho, não é bom não, se amostra, agora a aninha é uma lápa de jangada danada, e mina minha é o topo de aninha, em tudo, altura, largura, e é isso aí, mamutada, só pra deixar a mamutada informada, não deixe se inscrever no canal do mamutada, curta e compartilha o vídeo, daquela fisgarata, quem sabe amanhã a gente, daquela fisgarata, aquela emoção, é uma emoção, tem uma mamutada agorinha aqui de, veio de Olinda, mamutada, no caiquinho tá ali, pra cuciar, mamutada, mas é água suja, o Wilson, esqueci o nome dos outros dois, é amigo de Thor aqui, amigo Aiteu Chico Olinda, vieram aqui pra dar uma pescada no Astro Marroco, e de cuci, mas é água branca, eu disse a eles que não tinha futuro, mas na próxima vez, eles vão vir, vão vir por aqui, pra dar aquelas ferradadas, e é isso aí, mamutada, chamando a calanga, e um bom dia a todos, e até amanhã, se assim Deus permitir, olha ela, Ferran Sampaio, Ferran Sampaio, é um padrinho na Yara, é bem, olha aí, mamutada, de onde caiu o meu celular, daqui ó, ele bateu, ele caiu daqui, bateu nessa quina aqui, no casarinho, bateu na quina, na borda, fora da regada, e deu um frecheiro pra dentro d'água, não deu tempo, o motor tava atravessado aqui, e se desse pra eu pegar, eu tava com o peixe na linha, eu já tinha, a Toma Roca, eu já tinha dado pra ter pego ele, e o rapaz disse que tem ainda, salvo ele, é isso, apareceu, que nem disse Ricardo, Farias Barro, apareceu um, foi preciso perder o celular, pra ver o celular melhor, né, que disseram que a imagem tá sendo melhor agora, desse celular, é um a 30, tá, a indicação de João Vitor, da Samsung, do Shopping Tacaruna, e o pintor Felipe Arruda, a Toma tá gostando da imagem, e aquela sombrazinha, mamutada, que tá ficando em alguns vídeos, é porque a capinha dele, quando bota pra até ela alcançar mais, já foi Chico que me ensinou, né, que eu sou meio papacapim, nessas paradas, aí Chico disse que abre mais a tela, aí o, o buraco da câmara tá, tá muito apertado, aí tá ficando aquela borda preta, nos cantos dos vídeos, né, mas eu vou dar um jeito, vou dar uma lixadinha, pra ver se melhor, ou então comprar uma nova capa, mas a imagem do celular ficou melhor, ficou mudada, só pra deixar a mamutada informada, e é isso aí, até amanhã, se Deus assim permitir. E lembrando que muita gente ainda pergunta, mamutada, o que é Heben, Heben é uma saudação positiva ou negativa, né, ao invés de você dar um bom dia, você dá um Heben, ou uma boa tarde, uma boa noite, Heben, ou calma, fica frio, cuidado, e chama na calanga, seguindo em frente, ter fé, positividade, nunca desistir, e aproveitar pra mandar aquele salve pra Thaís e Zé Roche, a filha perapena do Janga, chama na calanga Thaís e Zé Roche, Alisson Henriato, do Atoleiro Moda Mamute, Heben, Heben, e aqui é minha companheira de guerra, mamutada, de muitos anos, já tem cinco reformas, e a última reforma, o padrinho de na era Fernando Sampaio, que financiou essa reforma dela, agora ela é de fibra, mamutada, agora aí é pra, até Deus quiser acabar com ela, séculos sem fim, só quem acaba é Deus, mamutada, né, mas ela vai durar mais um tempinho, até eu fazer a mina minha, e o projeto Minaminha vai começar, mamutada, já tô me organizando, pra voltar a atividade, já comprei a máquina, uma planha elétrica, foi 800 reais, que é pra trabalhar bem em Minaminha, breve, é semana, hoje ainda já vou comprar uns parafusos, e se Deus permitir, se Deus permitir, é semana que vem, arrumar um tempo pra gente voltar nela, mamutada, e é isso aí, deixar a mamutada informada, formativo mamuto, Heben, quem quiser seguir o mamuto no Instagram, mamuto Alexandre Lins, e no Facebook, eu uso um pouco o Facebook, mas é Alexandre Lins, mamutada, e tem o canal dos mamuteiros, mamuta, que lá é só a música, e vai aparecer umas coisas lá, porque quando fizer, se eu fizer a viagem mesmo pra, de jangada, tudo vai ser mais naquele canal, mamuta, que ali é, é, é o pescador cantor, né, se quiser se inscrever lá, é só procurar, canal dos mamuteiros, e das mamuteiras, mamutada, chama na galanga, ah, mamutada, antes que eu me esqueço, deixa eu mostrar umas coisas a vocês, esses torninhos aqui, ó, tem quatro aqui na área, tá vendo, tem um aqui, um aqui atrás, tá vendo, mamutada, em cada canto lá, tem um torninho desse, aqui a gente chama os cabuetas, mamutada, que a gente passa o nalho aqui, entende, deixa o nalho aqui passado, fiche, que o peixe só bate fiche, aí quando o peixe estica cá, e o nalho estica lá, e é por isso que a gente chama cabueto, mamutada, porque cabueto é o peixe, tem outro lugar aqui pra mudar também, mamutada, aqui, ó, mais outro aqui, ali pra Renan trabalhar na frente, esses tornos aqui a gente bota e tira, entende, que é pra, a gente chama o cabueto, mamutada, pescaria de mim tem que ter, chamamos torno, tem vários nomes, cada praia chama um diferente, aqui a gente chama cabueto, mamutada, chama na galanga, e aí,